Escravos de faraós, há milhas e milhas daqui, está Deus, o nosso rei, o sol, o rei eterno. Com suas características singulares que o aproximam de nós, meros mortais que dependem de sua luz, energia e calor. Para viver e sobreviver neste planeta que é só maravilhoso e belo porque vive ao redor do sol. Amém. 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 Amém.